Bom dia! Gente, hoje nós estamos aqui no Jardim Botânico, vocês vão ver como está isso aqui com a flexibilização. Primeira coisa que é muito importante, que você não pode só chegar aqui, né, Dani? Você precisa? Gente, vocês têm que agendar, tá? Os horários têm aí de 9 às 10, de 8 às 9, mas tem que agendar, tá? E já tem uma filhinha ali, ó, a gente chegou, não tinha filhinha. Já tá começando a fazer uma fila lá já. Mas lembrando que essa filhinha aí tá tudo controlada, já sob controle, né? E logo de cara aqui na bilheteria, você pega o quê? Olha a quantidade, gente. Gente, cada lança disso aqui é um caminho, é uma trilha que você pode fazer. Trilha indígena, trilha africana, ou seja, tem várias coisas pra você fazer aqui no Jardim Botânico. O que significa que você precisa vir mais de uma vez no Jardim Botânico. E vamos lá então, gente. A gente vai ver como é que tá aí os cuidados, né, Dani, com a questão da pandemia, do corona. Nós já gostamos, porque o pessoal que veio atender tava com escudo, máscara, a galera tá toda respeitando, então, ó, show de bola. Vamos lá. Esse aqui, gente, já é o controle de entrada, aqui é a entrada principal do parque, aqui algumas informações. E ele é a escultura daquelas... É criança, amor, né? Eu sei. Pelo amor de gente, pelada aqui. Pelo amor de gente, ali. Vá até lá e bata essa foto. Logo de cara, o que não está funcionando, amor? De cara, gente, o bebedouro, ó, tá fora, tá? Exato. Esse bebedouro, né, pra quem não sabe, é o bebedouro favorito das noivas, né? Que vem a noiva, né, e faz tipo uma conchinha com a mão, né, e tira aquela foto. E faz aí, uma noiva, vai. Como é que bebe? Não, amor, é assim, ó, tipo... É assim, né? Isso, aí, né? Exato. Você não vai fazer essa foto no Jardim Botânico. Não vai fazer essa foto, gente. Não vai fazer. Gente, lembrando um pouco o Parque Laje, né, que nós visitamos ontem, vocês podem observar também que o Jardim Botânico não está lotado. A gente está tentando aqui fazer uma trilha, só que a gente percebeu que não tem muita gente pra dar informação. Mostra aí, uma trilha. É, gente. Essa é a trilha evolutiva. Aqui, ó. Você pode seguir várias trilhas, né? E vamos lá, por exemplo, eu já estou feliz porque ali eu achei uma fruta-pão. Esse é um ódio de fruta-pão. É, essa arvorezinha aqui, ó. Né? Eu sempre vejo literatura, né? Eu nunca tinha visto uma ao vivo e a cores, né? E olha que eu já vi no Jardim Botânico várias vezes. Né? Temos a plaquinha de Charles Darwin. É isso aí. Vamos seguindo, amor. Por enquanto... Vamos lá, quero ver a Vitória Regia. Vitória Regia. Todo mundo de máscara, por enquanto? Show de bola. Bom, nós já desistimos de ficar lendo o mapa na mão e já veio pro mapa principal. E, gente, o Jardim Botânico é imenso, olha lá. É enorme. Pra você ter uma ideia, né? A gente tem esse pontinho aqui. Cara, tem isso tudo pra andar, né? Isso tudo, gente. Uma das vantagens de você ter o parque tão vazio. Olha só, você pode sentar nesse banco aqui. Olha essa árvore linda. Você vê ali que tem a moça sozinha fazendo... Agora, só porque eu quero a palavra, a palavra me faltou, né? Daqueles exercícios orientais que imitam as artes marciais. Que na hora que eu parar de fazer o vídeo, eu vou lembrar o nome. Só tem ela ali fazendo. Olha o silêncio. Cara, tem como você não amar, né? Vindo no Jardim Botânico desse jeito. Olha como é que tá aqui, gente. Essa parte aqui, gente, se chama a mesa do imperador. Geralmente, você não consegue nem andar aqui. Então, tá bem tranquilo pra vir, bater as fotos, né? Essa parte aqui, né? Que é tipo um gazebinho. O pessoal bate muita, muita falta aqui também. Fora a visão, né? Do lago ali, gente. O Jardim Botânico é... É difícil até você ter lugar pra apontar a câmera. Porque tudo aqui é muito bonito. E tá muito tranquilo. Menininha tá chorando, coitada. Que ela caiu aqui, ó. Deu até pena dela. Tá chorando até pouco. Pela queda. Olha que bonito. Vai sair um selfie bonito aí, hein? Isso. Ó, pessoal, que beleza que tá pra você bater foto nesse local aqui. Eu acho que é um dos pontos preferidos também das grávidas e das... Eu também não tô grávida, mas gosto. É, mas a gente tá sempre praticando, né? O que é bom, né? A gente tá perdendo a máscara ali. Então, a gente tá muito tranquilo, realmente, pra fazer umas fotografias e tal. Ali, pessoal, vocês estão vendo ali o segurança? Ele tá andando pra lá e pra cá, fiscalizando tudo direitinho, né? Se certificando de que tá todo mundo, né? Obedecendo as regras, né? Porque é assim, né, Dani? Que a gente consegue justamente sair do isolamento, né? Então, vamos lá. Outro lugar pra bater foto hoje também que tá super tranquilo é essa construção aqui, ó. O Dani já tirou a foto, né? Você entra aqui na janelinha e bate a foto. Fica bem legal. Hoje, olha lá, tem pouquíssima gente. Isso aqui costuma estar bem lotado. Outra dica de lugar bonito pra bater foto, né? São nesses arcos brancos aqui. Fica bem próximo ao lago e ao chafariz. As fotos aqui ficam lindas, lindas, lindas. Você encosta aqui numa pilastra dessas, né? Pede pro namorado bater e... Fica show. Esse é um daqueles pedaços aqui do Jardim Botânico que eu sempre tenho dificuldade de saber pra que lado olhar, né? Tem o chafariz, né? Tem as palmeiras, né? Imperiais, lindíssimas. Olha o pessoal batendo foto ali. Não tem como não bater, né, gente? É aquele lugar que eu acabei de mostrar, né? Onde você bate a foto no Corredor Branco. Bem bonito. Pra lá tá o lago. Muito bom. Gente, olha que visão rara do Jardim Botânico. Você consegue ver a natureza? Olha, olhar com calma a paisagem. Bichinho cantando, né, amor? Uma paz mesmo. Você já deve estar cansado, né, de me ouvir falar isso várias vezes em vários vídeos. Mas olha como isso aqui tá tranquilo, gente. Olha só. Gente, só tem eu. O Dani tá aqui batendo foto. Cara, eu nunca tinha visto mesmo o Jardim Botânico desse jeito. Uma benção demais. É. Vamos lá. Tô mandando. Gente, esse lance deles terem limitado a entrada, né, a 200 pessoas por hora, fez toda a diferença, né? Toda a diferença. Aliás, a gente tá vendo, né, que essa questão do limite de pessoas tá fazendo a diferença em vários aspectos. No Parque Laje também. Não deu pra curtir mais a natureza, né, com calma. Então, realmente, gente, eu acho que tem que se rever muitas coisas aí. Não sei, Dani, eu sou, assim, da opinião de que essa limitação, talvez, ela devesse haver sempre. Sim. Porque, sabe por que vão falar, Marcia, mas você, de repente, vai elitizar ou vai restringir. Sabe por que eu acho que não? Porque a gente viu o agendamento e tinha bastante horário. Sim. Entendeu? Buitos horários. Não é assim, tinha muito horário sobrando. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, aglomeram porque todo mundo vem no mesmo horário. Verdade. Esse que é o problema, né, e como agora as pessoas estão sendo obrigadas a distribuir a visita. Isso. Pô, ficou infinita. Pra mim ficou, gente, muito melhor. Muito melhor. Entendeu? Não pode, ah, Marcel, é porque você tá num horário ruim, um dia ruim. Não, gente, hoje é sábado, tá um sol danado, tá um dia lindo. A gente tá em recesso escolar. Então, não tem por que isso aqui tá vazio desse jeito. Realmente é a limitação por horário que deixou o Jardim Botânico dessa forma. É. Isso se tornou realmente um passeio seguro, né, pra você fazer sem colocar a sua saúde em risco. Gente, o banheiro tá com álcool em gel. Ó, legal, hein? Aqui, ó, então você vai, faz o que tem que fazer e na saída você passa o álcool em gel. Uhum. E o banheiro tá super lindo, né? Deixa eu mostrar, deixa eu aproveitar que não tem ninguém aqui dentro. Eu só posso ir para o masculino, claro. Lembrando que a entrada aqui do Jardim Botânico é paga, né, custa 15 reais. É bom, né, Mouto, que você paga pra ter a manutenção de tudo, né? É, gente, a gente paga, então tem que ter a coisa direitinho, né? Amor, tu quer um móvel de mogno na sua casa? Gente, olha isso aqui, gente. Isto é um mogno. Aê, você que tem mesinha de mogno, cadeira de mogno. Pois é, gente, aí o pessoal corta, né, pra poder fazer os móvelzinhos e acaba desmatando. Tem que sempre fazer o replantio do mogno. E isso não pode mexer, isso tá no Jardim Botânico. Então, pessoal, outro registro importante, aqui o parquinho infantil, né, onde fica a moça aqui com a cornucópia, é o único lugar do Jardim Botânico em que tá sendo permitido fazer piquenique, tá? Então, tem que vir para cá. E eu acho que a minha lanchonete tá fechada, né, amor? Tá aberta. Eu não sei, amor, eu creio que esteja fechada. Tá fechada. O pessoal traz a canga, ó, pra fazer os lanchinhos e fica aqui, ó. Então, pessoal, confirmando, a área infantil do parque, né, está fechada, tá bom? Inclusive, tinha uma criança ali atrás chorando muito triste, porque não pode entrar, tá? E, mais uma vez, reforçando, a lanchonete está fechada, então tem que trazer, né, o seu próprio lanchinho. É isso aí. Ó, pessoal, mais uma informação, eu entrei aqui, ó, pra quem conhece que é o Jardim Botânico, essa aqui é a Fábrica de Pólvora e ali dentro também fica o museu. Só que devido aí à pandemia, essa parte aqui do Jardim Botânico está fechada, tá bom? Então, por enquanto, não pode visitar a Fábrica de Pólvora e o Museu Arqueológico. Eu gosto muito desse caminho aqui, pessoal. que ele é o caminho da Mata Atlântica. Ele é bem tranquilo, ó. Dá pra ver os bichinhos. Ó. Tomara que esteja saindo no vídeo, os grilhinhos. Muito bonito. Tia, galo. Aqui, gente, olha que gostoso esse pedacinho. Como se você estivesse realmente andando no meio da mata, né, uma trilhazinha. Muito legal. No finzinho, né, dessa trilha, né, que parece mesmo, né, que é uma floresta atlântica, gente. Mata Atlântica, perdão, falei errado. Tem uma escadinha assim, desce pro meio da natureza e por aqui você vai voltar pro parque. Olha o barulhinho, gente, já, olha que lindo. Vamos chegar ali que tem uma cachoeira ali. Às vezes, se você demole, você vem aqui no Jardim Botânico, ó. Nem vê isso aqui, ó. Uma caidinha d'água aqui, muito bonitinho. Né, porque o parque tá pra lá, né, tá vendo como é que esse pedaço fica escondido? Aí muita gente não se embrenha e não vem até aqui. Mas você passa lá por cima, pelo meio da floresta. Pessoal, aqui é o bromeliário, tá aberto. Olha que bonito que é. Vou fazer aqui um vídeo que eu quero voltar com calma pra poder visitar. Eu tava comentando com a Dani como é que isso aqui lembra a minha falecida avó. É que ela adorava a bromeli, ela adorava, ela tinha um monte. Então essa parte do Jardim Botânico tá aberta e pode ser visitada, tá? Ó, pessoal, já estamos chegando ao fim da nossa visita. Essa aqui é uma foto muito bonita também que você pode tirar, um corredor de flores, né? Só você ficar aqui na frente dá pra fazer umas fotos muito bonitas ali, tá? E é fácil de achar porque fica do lado do... Pronuncia você, amor, que você pronuncia? Bromeliário. Bromeliário. E fica aqui do lado. Então você pode visitar o bromeliário e tirar aquela foto. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessa nossa visita aqui no Jardim Botânico durante a flexibilização. Sim. Queria terminar o vídeo num desses lugares aqui, que é um dos que eu mais gosto aqui do jardim. E é isso, amor. O que que tava fechado? É o orquidário tava fechado. Sim. O parque infantil tava fechado. E tinha uma outra área também, mas assim, de boa, gente. As áreas externas, né, amor? Gente, eu acho que o que vale muito a pena aqui, né, é lá a Vitória Régio, que tá, é o ar livre. É lindo. O bromeliário que a gente mostrou pra vocês, que é muito bonito. E assim, vale a pena pelo Jardim Botânico em si. Então venham visitar, entendeu? Com segurança. Né, amor? Sim. E tá numa boa, gente. Tem álcool gel em tudo quanto é lugar. Os seguranças estão tomando conta pra verificar se tá todo mundo de máscara. Então a gente pode afirmar mais uma vez que está seguro. Tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. Compartilhar. Manda pros seus amigos que querem visitar aqui o Jardim Botânico, tá bom? Deixe seus comentários. Deixe seus comentários. Um beijão pra vocês. Até a próxima. E como você tem, Daniel, um, dois, três e partiu! E como você tem, Daniel, um, dois, três e partiu!